Olá gente, aqui pra compartilhar com vocês sobre o Rock in Rio, né gente? Ontem infelizmente acabou o Rock in Rio, né gente? Foi tão marcante, teve momentos tão marcantes, né gente? Imagine Dragons, Ed Sheeran, Katy Perry, pra mim foram assim, nossos melhores E Shawn Mendes ontem, né gente? Ele provou porque que ele fechou com chave de ouro, né gente? Shawn Mendes é um neném, né gente? Ele é lindo, ele é maravilhoso E olha, que show ontem, né? Que show! Ontem a gente assistiu, né gente? Encerramento O encerramento teve, né gente? Mariah Carey, né? Inclusive ela arrasou também na voz e nos looks Daí teve um pouco de Neil, um pouco de Eico, um pouco de Ney Mato Grosso Um pouco de Luz da Sonza E daí mostrou, né gente? O show do Shawn Mendes, né gente? Que show, né? Que coisa mais linda, né gente? Então assim, a gente viu algumas músicas, né? Que foi transmitida na Globo Ele cantou diversas, né? Canções, assim que a gente conhecia E ele veio de regata, assim, né gente? Branca, com uma toalhinha assim no pescoço, né? Parecia tipo um cachecol branco E assim, cantou e cantou, né gente? Cantou super bem A potência de voz do Shawn Mendes, assim, me deixou de boca aberta A performance incrível, o presença de palco incrível É... Daí, né gente? Ele cantou aquela música, né? Mariah, raiô, baú, baú Em brasileiro, gente, que coisa mais linda, né? Só o Shawn Mendes mesmo pra fazer isso E daí também depois, né gente? O que acontece, né? Depois o Shawn Mendes resolve tirar a camiseta, gente Que coisa mais linda Ele tava com uma regatinha branca, ele tirou E cantou, né gente? O resto, sim, do show Sem camisa, gente E foi muito bom, né gente? Foi muito espetacular, né? Ver, assim, o Shawn Mendes, assim, cantando sem camisa Se entregando ao povo E ele também fez uma coisa bem legal, né gente? Que ele cantou no meio, ali, do público, né? E daí ficou uma filmagem diferente Coisa mais linda do mundo, né gente? Sem camisa, com os parça dele lá Que lindo, meu Deus do céu Ai, não, Shawn Mendes Lindo demais, gente Lindo demais, gato demais Gostoso demais Talentoso demais E, assim, ele deu um show O Shawn deu um show de bola Um show de canto Um show de carisma Um show de talento E um show de perfeccionismo, né gente? Ele foi incrível Daí ainda ele encerrou Tocando no piano, né gente? Em My Blood E foi lindo demais, gente Ver depois ele se entregando ali A plateia Ele foi correndo Assim, teve uma hora que ele saiu correndo Quase que ele caiu Ele foi correndo Ele se entregou Ele se doou E foi muito bom ver o Shawn Mendes Assim, nessa alegria toda, né gente? Assim, eu fiquei muito, muito feliz Né? De ter assistido junto com a minha irmã Pri A gente comeu amendoim japonês e tudo mais E depois, assim, na hora que a Globo cortava A gente via pelo celular da minha irmã Da Pri As live E, assim, vai deixar muitas saudades, né? O Shawn Mendes Essa passagem que ele teve no Rio de Janeiro Foi muito incrível, né? Ele fez de tudo, né? E ele tem um carinho muito enorme pelos fãs E é muito bom, né gente? Saber, assim, que o artista que a gente gosta tanto É tão, assim, talentoso e humilde ao mesmo tempo, né? Ai, gente Eu amo o Shawn Mendes Foi lindo hoje Lindo demais Lindo, lindo, lindo E agora, né gente? Parece que ele vai estar no Lollapalooza, né? Ano que vem também Ai, não vejo a hora de ver E é um amor de pessoa E foi muito bom o show dele ontem Teve de tudo, gente Foi um artista completo E encerrou com chave de ouro O Rock in Rio, 40 anos E é isso, gente E é isso, gente